Aqui também temos um aspecto cultural importante. Quando eu falo enfant, não é só criança, mas enfant significa filhos. E os filhos dos meus pais? E os filhos dos meus pais? Então, meus irmãos. Em português a gente usa apenas a palavra no masculino, meus irmãos. Em francês, eu vou falar meus frères e sœurs. Eu vou falar os dois, eu vou falar meus irmãos e irmãs. Me frères e sœurs. Se você só tem irmãs, você só vai falar meus sœurs. Se você só tem irmãos, você vai falar meus frères. Mas se você tem irmão e irmã, você vai falar meus frères e sœurs. Tá? Então, ma sœur s'appelle Angélique. Ma sœur. Olha esse som. Esse som é bem diferente do português, tá? Esse O deveria ser grudado com E, tá? Foi um pequeno erro aqui, talvez. Então, o que eu preciso fazer? O que eu chamo de boca de vômito. E você não precisa desgostar dos seus irmãos, das suas irmãs, pra falar assim, tá? É um som característico da língua francesa que a gente precisa fazer. Eu abro a boca como se eu dissesse um A, mas eu encosto a minha língua nos dentes de baixo. O que vai produzir um som A. 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 É entre um A e um O. A, A, que é o que eu chamo de cara de vômito. Quando você vai vomitar, você vai fazer uma cara meio estranha, que é meio isso assim. Tipo, você precisa abrir espaço pra sair o vômito, né? Então, vocês me desculpem falar disso, essa hora da manhã, mas é importante você perceber como que faz essa sonoridade. Então, a nossa frase vai ser Ma sœur, se você tem irmã, você vai falar Ma sœur s'appelle Angélique. Ah, isso vai mudar o nome. Muito bom pra Ioiô, que falou Ma sœur s'appelle Roserita. Então, se você tem várias irmãs, você vai falar Ma sœur, não esquece do S no sœur. Mon frère s'appelle Mathias. Je n'ai pas de sœur, je n'ai ni sœur, ni frère. Je n'ai pas de sœur et frère, né? São várias possibilidades pra eu falar que eu não tenho irmãos. Mas eu poderia falar Ma sœur, Ma sœur. Mas, ó, se tem uma mulher, você não vai falar só Ma sœur. Você vai falar Ma sœur. Você tem que falar os dois. É um pouco mais politicamente correto, né? Porque aqui no Brasil, em português, em francês também, mas nesse caso não. Quando a gente tem homem e mulher, a gente usa só o masculino, meus irmãos. Mas quando na França, em relação a irmãos, a gente tem homem e mulher, a gente vai falar os dois. A gente vai falar meus irmãos e irmãs. Ou meu irmão e minha irmã. Tá bom? Então, aprendeu, então, a dizer frère et sœur. E como que fala, então, o próximo? Les frères et sœurs de mes parents. Les frères et sœurs de mes parents. Então, a gente aprendeu parents, le père et la mère. A gente aprendeu les frères et sœurs, le frère, la sœur, les frères et sœurs. E a gente, então, agora vai ver le frère et la sœur de mes parents. Então, como são os irmãos dos meus pais? Ce sont mes oncles e tantes. Oncle, c'est le masculin. Mon oncle s'appelle Jacques. Mes oncles s'appellent Jacques, Pascal, Rubens, Henrique e Luiz. Mes tantes s'appellent Marie-Joëlle, Moira, Clara, Inès, Nena. Ce sont mes tantes. Marie, Valérie, etc. D'accord? Donc, mes oncles, ce sont les masculins. Mon oncle, mes oncles. Au féminin, mes tantes. E aí, aqui, quem fala inglês vai ver que tem alguma semelhança entre o inglês, porque em inglês a gente fala uncle, né? E em francês, oncle. Então, é uma palavra bem semelhante. Isso vai acabar te ajudando. Eu não sei se você sabe, mas o francês levou... Peraí, tem que falar a frase ao contrário. No inglês, 30% do vocabulário vem do francês. Então, isso é muito legal. Quando você começa a falar francês, se você já fala inglês, você começa a reconhecer várias palavras. Então, tá, a gente tem mon père, mamère, ce sont mes parents. Mon frère et ma sœur. O mes frères et sœurs. Les frères et sœurs de mes parents. Ce sont mes hommes, les tantes. E aí, a gente vai para o próximo. O que é que falta? Ele est parente de mes parents. E os pais dos meus pais. Como é que eu falo os pais dos meus pais? Ele est parente de mes parents. Não são os parentes, são os avós. Ce sont mes grands parents. Ce sont mes grands parents. É como se eu dissesse meus grandes pais, né? Mes grands parents. Ce sont mes grands parents. Mon grand-père maternel s'appelait Maurice. Et mon grand-père paternel, Abraham. Ma grand-mère maternelle, Marie-Claire. Et ma grand-mère paternelle, Adélia. Ma mami, mon papi. O que é que significa tudo isso? Então, para falar avó, eu vou falar grand-mère. Para falar avô, eu vou falar grand-père. Mas, uma criança, ou quando a gente fala diretamente com os nossos avós, a gente chama eles de uma forma mais infantil, ou como as crianças dizem, mami, papi. Por exemplo, o meu filho, Theo, que é criancinha, bebezinho, ele chama a minha mãe de mami. Mami, tá? É a mami dele. Mas, é a grand-mère dele. Então, o que é legal? Se você aprendeu mãe e pai, e você conhece a palavra grand, que significa grande, você já sabe falar mãe, pai, avô, avó. Automaticamente. Então, mãe, mère. Avó, grand-mère. Pai, père. Avô, grand-père. Tá? E a gente tem essa mesma diferença que tem para mãe e pai, a gente também tem para avó e avô, que é o seguinte, quando eu falo, quando eu sou adulto, e falo dos meus pais para uma outra pessoa, eu vou falar ma mère, mon père. Quando eu falo diretamente com eles, eu vou falar, ou com alguém muito próximo da minha família, tipo meu irmão, eu vou falar ma mère, papá. Com os avós, é a mesma coisa. Quando eu falo sobre eles com outra pessoa, eu falo mon grand-père, ma grand-mère. Mas, se eu falo diretamente com eles, ou com o meu irmão, ou com os meus pais, sobre eles, eu vou provavelmente falar mami, papi. E aí,